Olha aí o problema da faculdade aí, ó. Aqui é o FAO, ó. O FAO. Aí, porque eles tão brigando pela verba que o Bolsonaro tá tirando, né? Banda, dia de sexta-feira, cerveja, maconha. Aí. Festa, eles querem festa. É por isso que ficou aí na rua dizendo que o presidente tá cortando verba da educação. Não, o presidente tá cortando verba dessa bagunça aí, ó. Aí, ó. Faculdade, sexta-feira. São exatamente 15 para as 8 da noite. Tá aí, ó. E chegando gente. E chegando gente. Isso aí vai até meia-noite e uma hora da manhã. Isso aí, meu amigo. Tá aí, ó. A briga deles.